A empresa que vai retirar as capivaras da Lagoa da Pampulha já foi escolhida segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De acordo com o órgão, faltam apenas a conferência da documentação para que o contrato seja assinado. A partir da assinatura dos papéis, a empresa selecionada pelo menor preço terá um prazo para começar a examinar os animais. O objetivo do procedimento é verificar se os roedores abrigam carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. A empresa contratada também será responsável por abrigar as capivaras saudáveis em local adequado. Depois do assassinato do estudante Matheus Salviano do Gutierrez, a Prefeitura de Belo Horizonte vem realizando uma série de podas na região para aumentar a luminosidade nas ruas. Mas os restos das árvores não foram recolhidos e geram transtornos aos moradores. A quantidade de galhos e folhas no passeio assusta. E é a obstrução do local onde transitam os pedestres que tem tirado o sono dos moradores da rua Almirante Itamandaré, no bairro Gutierrez, região oeste de Belo Horizonte. Sem ter outra opção, o jeito é disputar espaço com os carros. Incomoda demais. Está atrapalhando, é riscado? Com certeza. É um risco, né? Muito grande. Nas duas semanas que eles cortaram as árvores aí, não nada de tirar. Eles tiram as árvores aí, está tudo secando aí, tem mais de 15 dias tudo na rua. Mas não é perigoso? Claro que é, ué. Você passar aqui, ó. Situação que incomoda quem mora em frente a tanta sujeira. Daílva já perdeu as contas de quantas vezes procurou a Prefeitura. Aqui é passagem nossa, senão não podemos ficar assim não, ué. Sair do prédio virou uma tarefa quase impossível para o seu José Alves, que tem 94 anos. Trabalho de sobra para a cuidadora. Cortaram as galhas lá, não pensou nem um pouquinho que a saída do prédio teria alguém com dificuldade para se locomover. Na verdade, nós precisamos de ter mais atenção com as pessoas e com nossos idosos, né? Há nove dias, os galhos estão espalhados pelo passeio. De acordo com os moradores, o objetivo da poda era aumentar a visibilidade e a segurança no local. Mas com tanta vegetação amontoada, a medida não tem ajudado. O mesmo problema pode ser encontrado na rua Cardeal Estepinac, no bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte. O passeio está totalmente ocupado por galhos e folhas. O piso rebaixado teria a função de dar acessibilidade, o que se torna inviável com a vegetação. Parte da rua também está ocupada, o que reduz o número de vagas e prejudica o comércio. Não só de mim, mas até do próprio salão. Tem vários salões aqui do lado, né? E prejudica a mim e eles também. A regional nordeste informou em nota que todo o material referente às podas feitas no bairro Cidade Nova já está sendo recolhido. O trabalho deve ser concluído até amanhã. Já em relação à situação no Gutierrez, a regional oeste informou que a retirada foi feita no final da tarde de hoje. Futebol. Everton Ribeiro, que foi eleito o melhor jogador do Brasil em 2013, quer voltar a decidir jogos nessa importante fase do Cruzeiro. Ricardo Feller. Os próximos dias prometem. Domingo tem semifinal do Mineiro contra o Boa Esporte. Quinta-feira que vem, decisão contra a Laú pela Libertadores da América. O Cruzeiro vai precisar e muito do craque do time. Só que o craque do Brasileirão 2013 anda meio apagado esse ano. Fez apenas um gol no Mineiro e um na Libertadores. No começo de temporada a gente teve algumas dores no pé que me atrapalhou um pouco a preparação também. Mas agora 100% só tenho a melhorar e vou procurar trabalhar para isso. Everton Ribeiro é consciente. Nos últimos jogos já vim tendo essa crescente. Espero cada vez mais melhorar para poder ajudar a minha equipe. Quem sabe já contra o Boa Esporte domingo? Eu quero jogar. Quanto mais jogos, jogos bons que a gente pode fazer, a confiança aumenta. Vários desfalques e uma grande vantagem no Campeonato Mineiro. Essa é a situação do Atlético para o jogo de domingo contra o América. As imagens revelam. Está faltando muita gente aí nesse treino. Enquanto isso, no departamento médico, uma lista gigante de jogadores. Hever, Pierre, Josué, Ronaldinho, Tardelli, Vitor e Fernandinho. Desfalques importantes em véspera de decisão. É um esporte de muito contato e pode acontecer. Infelizmente foram lesões acontecidas aqui muito graves, né? A gente... Nós sabemos que não é normal acontecer tanto a cirurgia quanto teve aqui. Leonardo Silva e Marcos Rocha também não entram em campo. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os prováveis substitutos estão ansiosos pela oportunidade. Eu vou fazer o meu melhor para ajudar a equipe a sair com a vitória. É a oportunidade de voltar a atuar em uma partida muito importante. Sendo que nós não podemos tomar gol para não animar a equipe do América. Pelo menos para o jogo do fim de semana, a situação do Atlético é tranquila. Já que na última partida venceu o América por 4 a 1 e abriu uma boa vantagem. Mas entre os jogadores, o discurso é de atenção. Não, tem que ser diferente. Tem que ser a mesma concentração que a gente teve no último jogo. Porque, como eu falei na saída do jogo, do último jogo, eu já vi jogos que você já ganha, já com tranquilidade. E acaba sendo eliminado e depois tem que ficar pedindo desculpa, depois tem que ficar correndo atrás. E a gente sabe que isso do futebol é complicado. Jô será um dos poucos titulares em campo. Aliás, ele não tem deixado o Paulo Altuori na mão. O atacante faz de tudo para se manter bem longe do departamento médico. Eu sou um jogador que dificilmente eu machuco, graças a Deus. Acho que na minha carreira toda, tive as três lesões no joelho que eu tive, mas isso foi há quatro, cinco anos atrás. Então, infelizmente, está acontecendo muitas lesões que no ano passado não acontecia. Então, cada vez que acontece com um, a gente procura se cuidar, tomar os cuidados necessários fora de campo. Para que não aconteça nenhuma lesão, você esteja sempre à disposição para jogar. Reservas e titulares estão na torcida para a recuperação dos companheiros. Afinal, depois da decisão de domingo, tem jogo importante pela Copa Libertadores. E o Ronaldinho Gaúcho treinou hoje à tarde. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, uma karateka de nove anos tem chamado a atenção. A menina foi destaque na primeira disputa internacional. As malas ainda nem foram desfeitas e, dessa vez, elas não trouxeram uma medalha. Fato que virou rotina na vida dessa mineirinha de apenas nove anos. A karateka Maria Eduarda acaba de voltar da Turquia, onde conquistou o quinto lugar entre 25 atletas de várias partes do mundo. Apesar de não ter aumentado sua coleção, ela se diz satisfeita com o resultado. A viagem, registrada com orgulho no passaporte, foi acompanhada de perto pela mãe. Incentivadora da carreira da filha, ela revela ter ficado mais nervosa que a pequena atleta durante o trajeto até o outro continente. Muito cansativa, muito nervosa o tempo inteiro, mas foi tudo bom, né? Foi tudo de bom. Quem vê esse jeitinho tímido de Maria Eduarda nem imagina a quantidade de conquistas que ela tem no currículo. Em sua casa estão expostas, por exemplo, as medalhas da conquista do tricampeonato mineiro, bi-brasileiro, bi-sul-americano e campeonato pan-americano. Para seguir com as conquistas, a jovem karateka tem a receita na ponta da língua e conta com o apoio do pai para colocá-la em prática. Treinar bastante, treinar mais do que eu treino e esforçar, continuar esforçando. Então ela faz um esporte que ela gosta, então isso aí motiva muita gente e aí a gente acaba apoiando, né? E no que depender da vontade e do apoio dos pais corujas, o Brasil ainda poderá ver muito Maria Eduarda no lugar mais alto do pódio. Vamos fazer de tudo para ela poder ir em todos e conquistar títulos para ela, para a carreira dela e para a posse de causa. Ela saiu e falou, não mãe, é só eu voltar e continuar treinando do mesmo jeito que eu vou conseguir vencer o Mundial. A seguir, reintegração de posse termina em confusão e ainda centro de BH vira picadeiro nesse dia do circo. Essa festa daqui a pouquinho, 7 e 10, eu volto já. Tchau, tchau.